Oi Estopinha, esse aqui é o Toy e a minha pergunta é relacionada a alimentos. Eu já ouvi falar que não pode dar uva para cachorro, mas ele é simplesmente apaixonado por uva. O que eu faço? Oi Camila, oi Toy. Olha, eu fiquei preocupado com o finalzinho do seu vídeo, que você deu a uva para o Toy mesmo sabendo que não pode. Por isso eu vou te explicar o que pode acontecer. Quando a gente dá algum alimento proibido ou que faz mal para o cachorro, você pode ter uma consequência que pode ser bastante perigosa. No caso das uvas, a gente não sabe exatamente porquê, mas em alguns cachorros pode dar um problema renal grave. Até mesmo poucas uvas. Alguns cães parece que não acontece nada, mas por via das dúvidas, é melhor você não dar mais nenhuma uva pro Toy. Em relação a ele gostar muito de uva, não é porque a gente gosta muito de alguma coisa que a gente deve fazer aquilo. E você vai ensinar pro Toy a não pegar uva mesmo quando cair no chão, tá? O treino pra gente fazer isso é com a guia. Você pode derrubar uma uva, mas você tem que ter certeza que você vai conseguir impedir ele de pegar. E você vai falar não e segurar ele com a guia. Até com sprayzinho de água, você pode borrifar um pouquinho na cara dele, porque aí ele não vai gostar. Você vai derrubar uma uva, ele vai até pra trás. Mas quando você não estiver por perto, ou não puder tomar conta, você tem que tirar qualquer uva do alcance dele. Porque como ele gosta bastante, se ele tiver acesso, ele pode comer várias e aí ele pode até morrer de problema no rim. Se vocês gostaram, clique no joinha e se inscreva no canal pra mais vídeos. Tchau, tchau.